Em 1990, o Congresso americano aprovou uma lei que obrigava as emissoras a terem algum programa educativo em suas grades de programação. Sabendo que os canais de TV estavam desesperados por programas educativos, a Colúmbia encontrou matéria-prima para uma nova produção em uma tira de quadrinhos, uma criação de Jockey Church. Jockey Church não se considerava um cartunista e, na verdade, ele tinha dificuldade para definir qual era o seu trabalho. Filho de imigrantes da Romênia, seu nome originalmente seria Jacques, mas os pais queriam algo mais americanizado e ficou Jockey. Jockey Church trabalhou durante um tempo na Lucasfilm. Seu trabalho lá era responder as cartas endereçadas para George Lucas. Nesse trabalho ele ficava impressionado com a coragem das crianças de fazerem todo tipo de pergunta para George Lucas. Ele teve uma ideia para fazer uma tira em quadrinhos chamada Here's Howl, que teria C3PO e R2D2 respondendo as perguntas das crianças sobre tecnologia ou ciência. Esses quadrinhos com os droids de Star Wars nunca saiu do papel. Mas Jockey Church acabou reaproveitando o conceito básico usando um personagem que ele próprio criou, o Bikman, um nome inspirado numa rua de Nova York. Bikman não era exatamente um cientista, mas sim alguém curioso pelo mundo ao seu redor. Jockey ofereceu a tira de graça para o Merrin Independent Journal. Bikman aparecia com a sua irmã, Jax. O quadrinho foi feito em um Mac na versão 88 do Illustrator e, se não foi a primeira tira em quadrinhos feita digitalmente, foi com certeza uma das primeiras. Jockey Church não tinha nenhuma especialidade em particular. Os leitores mandavam as perguntas para ele e ele precisava correr atrás para investigar como responder aquilo. Ele dissecava cada assunto em seus componentes básicos e aprendia junto com os leitores. Um equivalente brasileiro do trabalho do Jockey Church seria o do Marcelo Duarte. A ideia do quadrinho era, sempre que possível, não responder as perguntas diretamente. A tirinha dava o caminho para algo, para algum experimento ou procedimento que levasse a resposta, dando a oportunidade para um aprendizado ativo e não passivo. Jockey Church eventualmente conseguiu vender a tira para outros jornais, além de publicar coletâneas das tiras em formato de livro. O sucesso dos quadrinhos chamou a atenção de pessoal dentro da Colúmbia e veio a oportunidade de fazer uma versão para a televisão, com o produtor Mark Waxman no comando. Quando estavam à procura de um diretor para esse projeto, Jay Dubin era uma das poucas pessoas disponíveis que não tinham ido viajar na época do Natal. Dubin tinha experiência dirigindo clipes musicais de gente como Daryl Howe e John Watts, e comerciais como o de um vendedor de eletrônicos chamado Crazy Eddie, que tinha um ritmo bem alucinado, que era meio que um precursor do estilo de Bikman. Eu estava bem tentado a entrar numa tangente para falar um pouco sobre esse Crazy Eddie, porque depois ele se envolveu num caso de fraude e eu passei um bom tempo na Wikipédia lendo sobre isso, mas eu vou me segurar aqui. Abriram os testes para ver qual ator seria o personagem principal, o Bikman. A maioria dos atores que apareciam eram mais apropriados para fazerem pais de sitcoms. Segundo Jay Dubin, quase pegaram um ator, mas depois descobriram que ele tinha algum problema no passado, não especificado por Dubin, mas que o impossibilitou de assumir o papel. Dubin conheceu alguém que ele achava que poderia fazer um teste. Um titeriteiro ou bonequeiro que fazia uns espetáculos underground, com quem Dubin tinha tentado realizar um projeto para a HBO. O nome dele era Paul Zalun. Zalun vinha de um mundo bem diferente do da televisão infantil. Zalun se formou numa faculdade bem liberal, onde, segundo ele, se formou em vodka com especialização em mescalina. Ele era membro da trupe Bread and Puppet Theater e ele tinha um espetáculo que usava objetos aleatórios reciclados, transformados em bonecos para abordar a política e questões ambientais, com influências do expressionismo alemão e do comediante Lorde Buckley. Seu espetáculo, totalmente voltado para adultos, conquistou um certo renome na cena artística de Nova York. Jim Hanson, o pai dos Muppets, era um fã e o convidou para participar de Inner Tub, um projeto bem experimental de Hanson que não foi para frente. Zalun também fez um piloto que não deu certo ao lado de Fred Newman, comediante e músico que mais tarde fez aquela trilha sonora de sons corporais do Doug. Algo com a participação de Zalun que realmente foi lançado foi Mondo Bayondo, um especial da Bette Midler. Hoje, Paul Zalun é assumidamente gay, mas em 1991 ele tinha acabado de se separar da sua esposa com quem teve uma filha e não estava passando por um bom momento. No dia do seu aniversário de 40 anos, Paul Zalun recebeu uma ligação de J. Dubin com um convite para fazer um teste de um cientista maluco num projeto que J. Dubin estava preparando, algo bem diferente do que Zalun vinha fazendo até então. Zalun foi lá fazer o teste e de tanta ansiedade não conseguiu dormir na noite anterior. Durante o teste, Zalun derrubou uma garrafa de água, mas ele improvisou ao redor disso. Sua desenvoltura o garantiu o papel. Zalun trouxe uma energia totalmente diferente dos atores que vinham testando para o papel. E de Nova York ele se mudou para Los Angeles. Nos estágios iniciais da produção, Bickman tinha um jaleco branco, assim como nos quadrinhos. Só mais tarde decidiram colocar o clássico verde-neon. A irmã do Bickman, dos quadrinhos, acabou não entrando na série. Mas ele teria uma sucessão de assistentes, além de um rato de laboratório. Esse rato, o Lester, originalmente seria um boneco chamado Patsy. O manipulador desse boneco ficou doente e precisaram procurar por um substituto. Nesse meio tempo, Dubin e Zalun conversaram sobre esse rato. Segundo Paul Zalun, é sempre bom questionar se um boneco faz sentido naquela situação. E acabaram pensando que seria mais engraçado um cara vestido de rato. Paul Zalun, que vinha daquele mundo do teatro underground, de trabalho colaborativo e de improvisação, e que já era meio acostumado a fazer mais do que pelo que era pago, participou bastante do processo de criação de Bickman, oferecendo várias ideias mulheres ali. Chamaram a bordo da produção Mark Ritz. Ritz vinha de um mundo bem mais tradicional de bonecos do que o anarquismo experimental de Zalun. Ele se formou em literatura em Harvard. Seus pais trabalhavam com bonecos e ele já havia participado de algumas produções para a PBS. Ele foi contratado, pensando que era para manipular bonecos. Mas o informaram que o seu papel seria o de um homem vestido de rato. Ele ficou bem ansioso quando soube que teria que aparecer na frente das câmeras. Mas, como bem sabemos, correu tudo bem. De acordo com Zalun, não é tão difícil assim para um manipulador de bonecos deixar o boneco de lado e fazer essa transição para aparecer na frente da câmera. Chegaram a cogitar que Lester teria uma fantasia completa de rato, mas decidiram que seria melhor deixar a cara do ator à mostra e não ter as mangas da fantasia, ser essa fantasia incompleta de rato. E, por sinal, deixaria algumas tatuagens à mostra. Tatuagens falsas, por sinal, e a cada episódio são tatuagens diferentes. Ficou estabelecido que Lester, dentro do mundo de Bickman, era um ator com um péssimo agente, que arrumou para ele essa roubada de ser um rato de laboratório, cobaia em experimentos. Principalmente, os desafios do Bickman. Gritz ainda manipularia algum boneco em Bickman. Um dos pinguins Don e Herb, batizados em homenagem ao apresentador Don Herbert. Esses pinguins apareciam assistindo ao Bickman. A primeira assistente de Bickman foi a Josie, interpretada por Alana Rubá. Mais tarde, quando Alana deixou o programa para se dedicar à sua carreira no cinema, ela foi substituída por Liza, interpretada por Eliza Schneider, que, depois de duas temporadas em Bickman, deu lugar para Phoebe, interpretada por Santa Moses. Todas as três contribuíam muito com o humor do do programa, não só como assistentes, mas também em vários outros papéis. Algo que Paul e Mark também faziam. Porque, além do trio central, o mundo de Bickman também contava com várias participações especiais, algumas delas figuras históricas. Bickman também contava com o cinegrafista Ray, que nunca era mostrado. Isso foi uma ideia de Zalun, que se inspirou no comediante Subseus, um favorito de infância de Zalun e que também tinha assistentes fora da câmera. Subseus tinha um programa infantil que, assim como o Bickman, também tinha vários fãs adultos. Zalun afirma que Subseus foi uma enorme influência no estilo de humor de Bickman. Os cenários belamente bagunçados e as animações eram do artista Wayne White, que também trabalhou em Peewee's Playhouse. Uma parte marcante de Bickman seria os vários efeitos sonoros. Estima-se que eram cerca de 5 mil por episódio. Zalun tinha vários gestos bem enfáticos, que, segundo o Sonoplasta, eram bem convenientes para o uso de efeitos sonoros. O ritmo bem rápido do programa veio não só do estilo DJ Dubbing, mas também para compensar algumas limitações. A Columbia queria colocar no estúdio vários doles e outros equipamentos desse tipo, mas Dubbing temia que manipular tudo isso seria um atraso para a produção. Então, Dubbing desenvolveu uma técnica dos atores se moverem no lugar de movimentos de câmera complicados. A música, tema e trilha sonora da primeira temporada foi de Mark Mothersbaugh. Mark, além de liderar a banda Devil, também tem uma longa carreira com trilhas sonoras, que começou em Peewee's Playhouse e também incluiu Rugrats. Depois da primeira temporada, a produção optou por reduzir custos e contratou, no lugar de Mark, um assistente dele. A equipe de roteiristas era uma combinação de pesquisadores e humoristas que uniam forças para adaptar conceitos científicos complexos para as crianças e ainda ser engraçado no processo. As filmagens eram bem descontraídas e tinha uma regra, não importava o que poderia acontecer. Ninguém parava até Dubbing dizer corta. Qualquer erro, qualquer coisa que caísse no chão tinha que ser usado e bola para frente. Aqui no Brasil, Bikman foi exibido na TV Cultura e depois na Rede Record, dentro do Agente G. No programa do Agente G exibido no dia 11 de outubro de 1996, dentro de uma programação especial para o dia da criança, foi mostrada uma visita do Gerson de Abreu nos estúdios do Mundo de Bikman. Esse crossover, hoje lendário, atualmente está perdido, sem nenhuma gravação disponível na internet. O Mundo de Bikman enfrentou algumas barreiras nos Estados Unidos que impediram o programa de explodir de verdade. Aquela obrigação do Congresso americano era algo que as emissoras conseguiam driblar. O canal educativo The Learning Channel sempre tratou o programa muito bem, mas tinha outros canais americanos que adquiriram o programa só para preencher aquela cota, mas mudava o programa de horário o tempo todo. Se tinha algum jogo de futebol americano para passar no horário, cortavam ele. É um programa que foi tratado com um certo descaso nos Estados Unidos. E Bikman, na sua terra natal, nunca atingiu o mesmo nível de popularidade que outro programa na mesma linha, o Bill Nye the Science Guy, ou Eureka, como foi exibido aqui no Brasil. Os americanos veem o Bill Nye da mesma forma que a gente vê o Bikman aqui. Mas o programa teve um sucesso considerável nos Estados Unidos, o suficiente para mantê-lo no ar durante um bom tempo. E também rendeu livros, um jogo de tabuleiro, kits de ciência do Bikman, como um para montar um relógio com uma batata e uma colônia de bactérias. Eu não sei porque no Brasil moscaram de não trazer essas coisas. Eu sempre fico chocado como que nos anos 90 perderam tanta oportunidade de ganhar dinheiro em cima desses sucessos da TV Cultura. A produção de O Mundo de Bikman terminou em 91 episódios. O Zalun e J Dubin tentaram fazer uma outra colaboração, um filme do Hatch Fink, mas não conseguiram. Outro projeto deles que não foi pra frente era um piloto chamado Hads, que também incluía Mark Ritz, sobre cabeças flutuantes no futuro. E é tudo que eu sei sobre isso. Em alguns anos, Zalun voltou para o mundo do teatro underground, fazendo vários espetáculos para o público adulto em teatros pequenos e projetos como uma versão de O Inferno de Dante. Mas, alguns anos mais tarde, Paul Zalun descobriria que, enquanto o Bikman foi um sucesso modesto nos Estados Unidos, na América Latina ele foi um fenômeno cultural. Ele foi chamado para fazer uma apresentação no México e ficou chocado ao ver o local lotado e pessoas chorando quando conheciam ele. Zalun passou a fazer várias apresentações públicas como o Bikman ao redor da América Latina, incluindo o Brasil. Ele diz que gosta de ser chamado para vir por aqui, ser festejado como Bikman e depois voltar para os Estados Unidos, onde ele é relativamente obscuro e ele segue fazendo seus projetos. Muitos deles dá para assistir no YouTube. Zalun chegou a fazer uma aparição em Vila Sesmo. Lá eles sempre chamam pessoas de várias profissões e chamaram Zalun para ser o exemplo de manipulador de bonecos. J. Dubin afirma que, depois da experiência com o Bikman, teve dificuldade para trabalhar em TV, porque não encontrou nada tão satisfatório depois. Ele fez algumas coisas avulsas em televisão, mas atualmente ele está praticamente aposentado. Mark Ritz infelizmente faleceu em 2009. Jock Church, o criador do Bikman, continuou fazendo a tira mesmo depois do fim do programa, e ele faleceu em 2016. Zalun acredita que, se fosse para Bikman ter um reboot, a melhor opção seria com bonecos. Segundo ele, essa seria uma boa opção para compensar que hoje em dia ninguém investe em programas infantis como faziam na época de O Mundo de Bikman. Ele também diz que a falta de Mark Ritz seria bem difícil de contornar. Um abraço e até uma próxima. E aí